Fala galera, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o troféu de bronze aqui em Asus Playroom sem escapatória, beleza? Bom galera, ele tá localizado aqui no campo da memória, beleza? Mas precisa aqui nos portões da Tormenta, você vai vir galera por aqui ó, assim que você iniciar a fase, beleza? Você vai vir aqui ó, você vai ativar esse ganchinho, que no caso é o cabo do Playstation 1 né? Vai ter um outro ali próximo ó, aí você vem e ativa tá? Assim que você ativar os dois, você vai ter que vir aqui e pegar um item pra gente poder utilizar lá na frente tá? Então vem aqui ó, eita uma latinha bateu na minha cabeça, vem aqui ó, aí você vem até aqui ó, a gente vai pegar uma peça aqui ó, No caso é pra gente arremessar, mas a gente vai levar ele até ali, eu vou mostrar pra vocês o que você vai fazer pra gente poder desbloquear o novo personagem, beleza? Então vem aqui ó, passa por aqui ó, passa, 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 o cabinho do Playstation 1, muito top né? Então vem aqui ó, chegando aqui vai ter aquela nuvem azul, você taca ali, tacou, vai aparecer o próximo personagem que é um astro né? Com a cabeça de macaco, beleza? A gente vai ter que chegar aqui, mas a gente vai ter que trazer um item pra esse local, beleza? Então vem aqui ó, dá um giro completo com o quadrado, vai girar, vai ativar uma alavanca ali. Bom, se você jogou a fase né, você sabe como passar essa fase, vem aqui ó, derrota esses inimigos. Chegando aqui galera, a gente vai pegar essa nuvem com formato de controle do Playstation 1, a gente vai subir aqui, e aqui em cima a gente vai ter uma banana, né? Um caixinho de banana, a qual a gente vai ter que pegar aqui nessa árvore. Tá vendo esses comandos que eu tô fazendo? A gente vai precisar fazer galera, um comando de dança né? Bom, chegando ali eu vou mostrar pra vocês. Então vem aqui ó, dá um giro completo aqui ó, não foi? Dá um giro completo aqui nessa árvore, vai cair esse caixo de banana, você pega com o quadrado, a gente vai ter que levar até lá o macaquinho, beleza? Levando até o macaquinho galera, a gente vai ter uma série de comando aí, tá? É pra cima, a gente vai usar agora pra cima, pra esquerda, beleza? A gente tem que dançar conforme o macaquinho dança, pra baixo e depois pra direita, com o direcional, beleza? Fazendo isso galera, com o direcional pra cima, pra esquerda, pra baixo e direita, você vai liberar o último astro, o último bote aí, beleza? E você consegue o troféu sem escapatória. Mostrando pra vocês aqui que a gente pegou todos os 4, pra quem acompanhou todos os vídeos que a gente fez aí. Tem aqui todos os 4 e tá liberado aí, beleza? Esse é o vídeo galera, valeu e até mais!